olá tudo bem então hoje eu vou fazer um motivo aqui motivo redondo tá bem fácil de fazer eu começar fazendo um laço mágico de duas lançadinhas aqui ó uma e duas tá aqui eu coloco minha agulha puxa lançadinha lá atrás e faça uma correntinha para aprender ok agora eu posso voltar aqui sem problema nenhum aqui eu vou fazer mais duas correntes tinhas ou dar uma lançada ouvir aqui na argolinha vou fazer um ponto alto sem terminar mais uma vez um ponto alto sem terminar e arrimado uma duas três correntinhas vou repetir novamente um ponto alto sem terminar um ponto alto sem terminar arremato uma duas três correntinhas e vou repetir novamente aqui a minha bolinha de três pontos os altos fechados juntos tá uma duas três correntinha de separação então eu vou repetir isso até completar é seis bolinhas aqui tá bom então chegando aqui ó eu fiz as seis bolinhas tá antes de completar aqui fechando eu vou puxar aqui é a laçadinha tá então aqui eu dei duas laçadinhas então ficou com duas cordinhas ó duas cordinhas tá então dou uma puxadinha nessa daqui só um pouquinho pra saber qual que eu tenho que puxar tá ó então é só essa que tem colher ó tá então essa daqui que eu tenho que puxar então aqui eu puxo vou puxando tá assim agora eu pego essa daqui e puxo prontinho tá bom então aqui continuando eu vou terminar fazendo uma duas três correntinhas pego assim desta forma tá e fecha com um ponto baixíssimo assim ok entra aqui nesse espaço passa um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas e aqui vou fazer novamente uma bolinha tá passo uma duas três correntinhas e aqui dentro desse mesmo lugar vou fazer mais uma bolinha de três pontos altos fechados juntos faço uma duas três correntinhas passo para o próximo espaço e vou repetir aqui uma bolinha de três pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas de separação e novamente nesse mesmo lugar uma bolinha de três pontos altos fechados juntos então é assim que eu vou seguir fazendo tá até o final aqui no final eu fiz as três correntinhas eu vou pegar aqui desta forma e faço aqui o ponto baixíssimo baixíssimo entra aqui nesse espaço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas e aqui eu vou fazer um ponto alto faço duas correntinhas vem aqui nesse espaço e faço dois pontos altos fechados juntos uma correntinha de espaço vem aqui no próximo espaço e faço dois pontos altos fechados juntos uma duas três correntes é duas correntinhas desculpa duas correntinhas e aqui eu faço mais dois pontos altos fechados juntos uma correntinha no próximo espaço eu vou repetir novamente tá chegando aqui no final faço uma correntinha prenda aqui com um ponto baixíssimo tá vou caminhar mais uma vez aqui e aqui no espaço ok aqui eu faço as três correntinhas aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto 2 3 e 4 ficando assim com cinco pontos altos contando com as três correntinhas que eu subi ok faço duas correntinhas eu venho aqui onde tem uma correntinhas eu venho aqui onde tem uma correntinha nesse espaço tá e faço um ponto baixo duas correntinhas aqui onde tem o leque zinho tá eu faço meu leque de cinco pontos altos aqui 2 3 4 e 5 faço duas correntinhas aqui ao lado tá tem espaço de uma correntinha aqui eu faço um ponto baixo duas correntinhas aqui no lequinho eu faço um leque de cinco pontos altos então chegando aqui eu faço duas correntinhas eu venho aqui onde tem uma correntinha faço um ponto baixo duas correntinhas e aqui eu vou prender na terceira correntinha com um ponto baixíssimo baixíssimo ok faço uma duas três correntinha aqui no ponto alto seguinte faço um ponto baixíssimo 3 correntinhas no ponto seguinte um ponto baixíssimo 3 correntinhas no ponto seguinte um ponto baixíssimo baixíssimo aqui três correntinha aqui nesse primeiro ponto alto eu faço um ponto baixíssimo tá então é assim que eu vou seguir fazendo esta última carreira só assim tá fazendo as três correntinhas e no ponto seguinte um ponto baixíssimo aqui 3 correntinha aqui 3 correntinha no ponto baixíssimo aqui 3 correntinhas no ponto seguinte um ponto baixíssimo tá ficando assim aí eu faço as três correntinhas pego aqui no primeiro ponto e faço tudo novamente ok é que eu fiz com duas cores e ficou assim ok então é isso se vocês gostaram deixe um joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijo tchau